E tem uma extensão dessa, que é a mais clássica, que é um animal, né? Você pergunta isso daí ou já perguntou alguma vez? Nunca perguntou? Mentirosa do caralho! Elevador, se você fosse pra ser um... Uma vez eu falava, se fosse pra ser um animal, qual você seria? Eu falei, o cachorro! Ah, boa resposta! Porque ele é o melhor amigo do homem, ele é comunicativo, ele é amigável. Não, porque ele consegue lamber o próprio saco. O que eu acho uma puta? Tem alguma experiência? Fala assim, procurar emprego. Como você se comporta sob pressão? Fala, antes ou depois de eu começar a chorar. Você se imagina na empresa daqui 10 anos? Fala, lógico, eu quero ser 10 anos office boy, com certeza. Uma vez eu respondi uma assim, o cara falou, nível do inglês. Eu falei, what? Já mostra pra que veio. Nível do inglês, what? Tem mais. Ah, tem uma que é clássica, que sempre tem, que é, uma qualidade e um defeito. Ah, essa não dá. Porque todo mundo sabe o que vai ser perguntado, e todo mundo fica surpreso, falando, o quê? What? Uma qualidade e um defeito. Não, qualidade e um defeito, não sei, né? Qualidade e um defeito? Você tá bem? Fala, não, 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 eu tô pensando na qualidade e um defeito. Não, qualidade e um defeito? Não, não sei, não sei. Não, não sei. Mas eu sou eu, rapaz. Eu sei, qualidade e um defeito, eu sei. Qualidade e um defeito? Não, 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 eu vou responder, vou responder. Qualidade, qualidade... Qualidade, 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 qualidade... Qualidade, 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 qualidade... Qualidade que eu gosto de trabalhar em grupo. Defeito. Defeito que eu não gosto de pessoas. Acabou com a entrevista Acabou de você perder o emprego na NASA Você estava nervoso Mas sabe o que eu queria Eu quis muito fazer esse texto Porque como eu fiz muita entrevista de emprego Eu mudei minha visão a respeito das coisas Porque a gente quando está fazendo entrevista A gente está muito preocupado de ser contratado A gente precisa daquele trabalho Só que ao contrário